Gente, tudo bem com vocês? Minha gente, eu acabei de acordar Eu já tomei café da manhã Fiz musicalinha Um pouquinho Aí eu coloquei meu cabelo de lado Porque meu cabelo tá muito horrível mesmo E hoje é meu primeiro dia de aula Né? Tô muito feliz Pronto, tem gigas no meu celular Minha gente, hoje não é meu primeiro dia de aula Que eu acabei apagando o vídeo Que eu pensei que eu já tinha postado, gente Mas eu acho que eu já postei, eu não Não sei, mas eu vou fazer minha rotina de aula Finge que é o primeiro dia de aula Se eu não postei, finge que é o primeiro dia de aula, tá? Finge que é Mas não é Tá Se eu postei já, então finge que é um dia qualquer de aula Mas caso eu não tenha postado ainda Meu primeiro dia de aula Finge que esse é o meu primeiro dia de aula Se a minha rotina é tudo igual sempre Primeiro vamos começar Arrumando isso, ó Minha gente tá meio tupida, tá? Então vamos começar arrumando a mala Uma dica bem legal É você guardar no seu estojo Um mini caderninho assim Pra você anotar as aulas Eu trouxe, será? Eu trouxe É que às vezes eu deixo debaixo da minha mesa Pra não ocupar espaço no meu estojo Porque eu tenho muita coisa É um caderninho Horário da escola Era pra eu ter escrevido o horário das aulas Só que deu muito trabalho fazer isso E só depois que eu fiz a capa Porque eu não tava com dúvida de o que eu escrevi Então hoje é segunda-feira Eu tenho duas aulas de língua portuguesa no começo Tá? História Educação física Sexta-feira eu também tive Educação física Que é segunda e sexta Que eu tenho educação física E na última aula é matemática Ai, graças a Deus Que é na última aula Que na última aula tem menos tempo Ai, então eu vou guardar no meu estojo Gente, eu não comprei nada novo no meu estojo É tudo no meio do ano Porque ficou ótimo nos materiais E eu tenho muito lápis de cor É... eu acho que é 80 cores Não, não sei 40 cores, sei lá É... mas então O que que tem mesmo de aula? Eu esqueci É duas aulas de língua portuguesa Então eu vou falar Ai, ai, ai Eu tô de pijama ainda, tá? E eu sei Eu tenho mania de dormir com pijama separado, né? Porque eu não tenho manga, manga e calça, tá? Então eu tô dormindo com manga e calça De oncinha Não tem nada a ver Mas tudo bem Né? Então a agenda sempre vai precisar Porque vai ter lição de casa Matemática sem problemas Eu vou ter matemática Aqui Tudo que tá aqui precisa Né? Tem o que é... Mesmo eu esqueci Ó, ó, língua portuguesa Aqui é matemática Matemática passa Aqui não precisa levar Língua portuguesa Tem língua portuguesa Deixa eu pegar tudo de língua portuguesa É só que eu vou lá de língua portuguesa Tá? É, agora matemática É, gente, eu acho que tudo que eu preciso levar já tá aqui História A história não tá, eu acho Mas aqui é o meu livro de história Aí, o que que tem matemática? É a educação física e matemática Já peguei tudo Agora é só pegar o meu lixo Primeiro eu vou fechar o meu lixo Aí primeiro a gente tem mania de primeiro guardar a pasta na minha mala Aí eu já não vou precisar desse estojo Porque esse aqui é o estojo de arte Aí eu já quero levar minha loja para a escola Então eu vou fechar ela aqui Vou levar a mão, não sei, eu acho que eu... Não Vou deixar aqui em casa mesmo Vai que some, né? Tá, mas então o meu chão já tá tudo arrumado Agora eu vou me trocar Agora eu vou me trocar com o meu uniforme E eu não sei se eu vou pôr minha manga com peda Eu vou perguntar para minha mãe se tá frio E agora que eu levei Minha mãe foi sair com a minha mãe Minha mãe foi sair com a minha irmã E agora? Eu não tô sozinha, né? Tô com a dinheirista Perguntar para ela É, gente, é manga comprida Então eu vou de manga comprida e calça Gente, quase que eu esqueço De colocar o meu estojo na minha mochila Então eu vou colocar e já tô trocada com o uniforme Agora eu vou pentear o meu cabelo Pronto, gente, já coloquei tudo na minha mala Agora sim Essa daqui Gente, a minha mãe quer arrumar meu lanche Como ela tá fora É... Eu vou esperar Mas então vamos pentear o cabelo Agora que eu vou fazer a escova nele Tá, que eu acho que vai ficar bonito Que eu fiz mechas atrás também, né? Tá todo mechuloso Tá todo mechoso no meu cabelo Será que essa palavra existe? Mas então vamos começar penteando O cabelo Que eu vou fazer a escova nele Não é que eu já tinha falado Só pentear tá ótimo, gente Mas Que meu cabelo tá curtinho, né? Tudo bem Cadê a minha escova? Gente, eu vou fazer a escova de verdade Escova Tá, então Ah não, primeiro, gente Eu vou ir ligando Guardar essa escova Porque agora eu vou usar essa escova Então eu vou botar isso daqui aqui Aí eu ligo aqui na tomada O meu negocinho Que eu uso pra dormir Ontem eu usei também Que eu fiz aí com as minhas primas Ficou a 205 graus Aí agora eu pego um olhinho de cabelo Tá quase acabando Então eu vou pegar por aqui Aqui ele é protetor, esse óleo Passa assim no cabelo todinho Todo, todo, todo Não deixa nenhuma parte sobrando Gente, quando eu passo o óleo É incrível Meu cabelo não fica oleoso Não é nem pra baixar Que eu tô passando óleo É só mesmo pra Proteger Esse aqui é o da minha mãe De cabelo liso Que o meu não tá aqui Sei lá onde tá o meu Acho que acabou Pronto Não, tá 200 óleo Gente, vai passando Que já tá meio quentinho Pra economizar o tempo E eu sou só doido São 11 e pouco Ai, será que vai ficar feio Ir pra escola assim? Ah, sei lá, gente Mas eu vou Colocar um trocinho aqui na cabeça Pra disfarçar Um pouquinho, pelo menos Vou achar que eu sou doida Não, todo mundo sabe que eu sou doida Na escola assim Tentada, mas disfarçada De nada sabe 180 ainda Quando tem isso eu vou decidindo aqui Que laço que eu vou colocar Então meus laços ficam nessa caixinha aqui Que vai chegar mais laço Que tem um monte Eu acho que eu vou pôr Um laço assim bem discreto Esse aqui é discreto? Acho que não Esse aqui é discreto Não tem laço discreto Ai, gente Ai, mas eu tenho lação Vou colocar esse Não é pra estrear Esse aqui é discreto Aí eu vou fazer minha maquiagem E já volto Tá? Que é minha maquiagem nude Tá? Que eu fiz Só que eu não vou usar aquele batom líquido Mate nude Ou é, o nude mate Sei lá Líquido mate Sei lá O nude Só vou fazer minha maquiagem Na noite Tá? Partireita Passou assim mesmo, né? Aí eu vou colocar primeiro Que eu não tinha colocado no outro Um primer e um iluminador 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 Olhos e rosto Iluminador Primer Primer brilhoso Ou só uso isso Sei lá E está E está De sacou O meu batom Que eu fiz Bem Então Eu vou fazer primeiro Esse olho aqui Pronto Já fiz minha maquiagem E depois que eu almoçar Eu faço Eu passo o batom Está bem quentinho Já Já está no 205 Agora eu vou colocar Ai Que meio Ai Que meio E eu vou fazer Bem pouquinho Eu só vou deixar Umas ondinhas Só na frente Eu quero deixar liso Bem lisinho É só passar assim E pronto Gente Só passar assim É assim que eu quero Que eu fique com umas ondinhas Assim embaixo Só que eu fique com umas ondinhas Assim Mas na frente Assim Eu quero bem Muito Também Nariz Rápido Ah Uma dica Quando ficar branco Os seus cílios Faça um pouquinho Assim É de boa Se a dica Não Se a dica Não Com o cílio grande Ainda fica bonito Não Já sei Eu vou passar o rímel Eu quase não faço o rímel Porque é porque eu não passo Porque eu não tenho Então eu uso um pincel Talvez Não pincel Aí eu pego O meu gel de cabelo O meu fio Pega aqui dentro É uma dica Valiosa Isso daqui Pra você que é criança Não tem rímel Tá É Camarulha E aí Pra ele ficar Coivadinho Sozinhos Ó Gente Era diferente Desse E desse E o meu gel Gente É legal Que ele é transparente Vai se dar Umas piscadinhas Vai tirar O excesso Daqui Debaixo Agora o outro Falou T jokes T making T T T T Aí você dá umas limpadinhas Gente, eu tava fazendo que eu tô soando por causa do gel Aí gente, sabe o que eu faço? Pra ficar bem curvado Aí eu passo o pincel, outro pincel pra tirar as perninhas de aranha que tem aqui Aqui meu cilindro é bem grande Tem que ficar tirando as patinhas de aranha Tô bonita Gente, eu tô triste, meu cabelo tá enorme Eu não gosto de cabelo grande Olha Como faz isso? Pronto Tá bonito, tá acabando Amo, Cílios Ai gente, meu cabelo tá bonito, né? Ai, eu gosto Assim Dâmo, Tão Você já bateu, meu abraço Me E かul me eu não quero que fique grosso no meu cabelo eu quero que fique bem fininho com os fios bem finos mas então gente eu vou fazer aqui no meu cabelo todo e já volto gente agora eu vou pôr o laço ai meu Deus o que que eu quero aqui ó o que que eu quero né calma vamos lá fé gostei do seu laço não o dia e pra falar a verdade mas eu gostei ó bonito tá ai agora eu vou passar aqui assim embaixo tá vendo ai a minha mãe me ajudou a passar atrás cadê ai que raiva de laço meu Deus ai que raiva de laço chato meu Deus eu fico nervosa quando eu não ouço uma coisa que saco é que esse daqui é muito chamativo mas é maravilhoso vai esse mesmo vai esse que prende bem é bonito e é muito chamativo do jeito que eu mais queria mas como é isso né ó ó eu gostei ai dá uma escondidinha nessas mochas aqui também né ai eu fiquei bonita eu gostei aqui embaixo aqui assim gente eu tenho muito rodaminha aqui na frente ó ai minha mãe passa sempre aqui assim bem na raizinha pra tirar bastante rodaminha e ficar bem bonita então agora eu já acho que eu já posso desligar aqui a chapinha né mais papel aqui fora e pronto gente então espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram cliquem em gostei se inscrevam no meu canal beijo até os próximos vídeos tchau 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 tchau